Estou aqui pra te louvar Estou aqui pra te exaltar Estou aqui pra te adorar Estou aqui porque te amo, Jesus Jesus Estou aqui Estou aqui pra te louvar Estou aqui pra te exaltar Estou aqui pra te adorar Estou aqui porque te amo, Jesus Jesus Toda minha vida eu rendo a ti Todo o meu ser pertence a ti Quero ser só teu, somente teu Meu coração entrego totalmente a ti Eu jamais deixarei De te amar, Jesus 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 Estou aqui pra te louvar Estou aqui pra te exaltar Estou aqui pra te adorar Estou aqui porque te amo, Jesus Toda minha vida eu rendo a ti Todo o meu ser pertence a ti Quero ser só Deus, só rei de Deus Meu coração entrego totalmente a ti Eu jamais deixarei de te amar, Jesus 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 Que ama, Jesus Que ama, Jesus Eu jamais deixarei de te amar, 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 Jesus Meus olhos tão cansados E marcados pela dor, Jesus E marcados pela dor, não me importava mais a vida Sem qualquer valor, humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia ali Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar me fez estremecer E crer que ali estava o próprio Deus Pude esquecer minha dor Tinha ao meu lado um rei Morrendo por falar de amor Na luz do teu olhar Sentir o teu perdão Lavaste com teu sangue Meu coração Sei que este amor Não tem fim Creio que és filho de Deus Ninguém jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar me fez estremecer Em meio a tanta dor Em meio a tanta dor Tentando me dizer Eu te escolhi Filho meu Ainda hoje no paraíso Comigo estarás Em meio a tanta dor Eu te escolhi Eu te escolhi Em meio a tanta dor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dás ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Criou Pois Tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele dito do Criou Pois a palavra É pura Escudo para o que nele creio Que fé É pura E a tempestade Que se acalma Se acalma E a tempestade E a tempestade Que se acalma A tempestade Jesus é a razão da minha vida Sem ele eu não posso viver Sem ti seu amor eu preciso Sentimento de grande prazer Prazer que alimenta a alma Renova o meu coração Viver seu amor é sentir o prazer De ver um novo amanhecer Viver seu amor é sentir O prazer de ver um novo amanhecer Nasci pra Jesus Eu amo sua luz Sem Jesus eu não posso viver O meu coração é pra teu louvor Digo isso com grande emoção Digo isso com grande emoção Jesus é a razão da minha vida Sem ele eu não posso viver Não posso viver Sem ti seu amor eu preciso Sentimento de grande prazer Prazer que alimenta a alma Renova o meu coração Viver seu amor é sentir O prazer de ver um novo amanhecer Viver seu amor é sentir O prazer de ver um novo amanhecer Nasci pra Jesus Nasci pra Jesus Eu amo sua luz Sem Jesus eu não posso viver O meu coração é pra teu louvor Digo isso com grande emoção 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 Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus, por estar na coa dos leões, na fornalha ardente e não queimar Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Hoje sei que posso caminhar De mãos dadas em volta do altar Como foi, eu sei, sempre será Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Diga a Ele Eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus, quero agradecer, quero agradecer Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer ao Salvador Glória 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 Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A que perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A que perseguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Eu estou te convidando Pra cantar no coral A igreja vem Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Com o arrebitando um exército de vidas Com barulho de milagre levantando um exército de vidas Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu, você insistiu Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou a minha história Você mudou a minha história A honra, a glória, a glória, a glória, a glória Isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Deus te pertenço, 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 Deus te pertenço Nunca vi um crente esmorecer Deus estando ao seu lado Não conheço Deus como meu Deus Nem um justo derrotado Nunca vi o mal prevalecer Quando meu Deus se levanta Quando a vitória está chegando A tristeza vai embora De alegria o crente canta A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus ecoa Nenhuma condenação terá Com alguém que ele perdoa Nunca vi demônio suportar Quando a glória de Deus desce Crente canta, clama, o mal suplanta Deus do trono se levanta Deus do trono se levanta E o inferno estremece A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Você não pode desistir Meu Deus está com você Essa guerra você não vai perder A Eu comparo a vida do homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver de sono, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando ao léu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo par com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dourará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo por Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome Mas o teu nome é eterno Todo joelho dourará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo 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 nome Te 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 santo nome Teu 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 santo nome Mas é superado por um grande amor O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Um doce lar, dois corações Nada pode quebrar este laço de amor De amor O que Deus formou O que Deus uniu O homem não pode separar Pois está debaixo da perfeição de Deus De Deus O tempo passa As folhas caem Tudo se modificou Mas o que não muda É o que eu sinto por você Você pode acreditar Existem lutas Existem dores Mas é superado por um grande amor O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Um doce lar, dois corações Nada pode quebrar este laço de amor De amor O que Deus formou O que Deus uniu 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 Amém Caminhando sem destino Com um coração ferido Sem amor e sem paz Era assim que eu andava Dando um passo para a frente E dois passos para trás A lugar nenhum chegava Porque sozinho eu tentava Carregar a minha cruz Foi quando entendi Que eu não ia conseguir Sem a ajuda de Jesus Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus No lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Sem a direção de Deus Seja rico ou preveu Não tem vida sossegada Há sempre um motivo Há sempre um motivo Pra que os seus objetivos Se tornem sempre em nada Procure entender Que a força e o poder Estão nas mãos de Jesus Estão nas mãos de Jeová Deixa desse sofrimento A partir desse momento Deixa Deus te guiar Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus Do lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei É mistério, é mistério As coisas de Deus não tem explicação São mistérios É mistério, é mistério E quem tentar compreender morre sem entender O que é mistério Me explique Como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive Pela manhã ainda dá um grito Rei para sempre vive Tente se você puder Me dê uma explicação Você me explique Como é que Treze voltas e um grito Coloca muro no chão Sem precisar Você não sabe Compreender Morre sem entender Porque é mistério Me explique Me explique Como é que de uma só vez Deus escuta Ele escuta todos nós E de forma alguma Ele confunde A nossa voz A nossa voz E de uma só vez Uma explicação Uma explicação É mistério É mistério Como é que Deus Não, não, não tem explicação Não, não tem explicação Não, não tem explicação São mistérios É mistério É mistério É mistério É mistério Quem tentar compreender morre sem entender Porque é mistério É mistério Escuta a voz de Deus aí Me explique Como foi naquele tempo que aquele livramento aconteceu Lembra? Foi por um fio, por muito, muito pouco Que você não morreu Quando pensaram que você tinha morrido Deus te colocou de pé Você me explique Aqueles pedacinhos de hinos que você canta dentro do teu lar E quantas vezes não sabes a letra Mas não deixas de cantar E através do teu louvor Deus vai aumentando A tua fé Você me explique Como é que você sofre tanto E ainda consegue cantar Mesmo sem força se arrastando Mas hoje conseguiu chegar Estás aí e parece que nada aflinge O teu coração ainda é mistério O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer na tua história Enquanto não chega o dia aproveita Vai cantando e dando glória Pois hoje Ele abraça a tua alma e o teu coração É mistério O que Deus vai fazer É mistério Como você vai vencer É mistério Por isso não faça pergunta Deus sabe o que está fazendo É mistério Como Ele vai agir É mistério Como Ele está aqui Quem tentar compreender Como você vai vencer Vai ficar sem entender Fazendo perguntas a Deus Mas Deus não vai responder Pois na tua vida Ele trabalha com Mistério Aleluia 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 Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar Com tudo que eu sou e te render Glória e aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória E aleluia 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 Senhor Preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh Pai Oh Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos Cantarei Tu és santo Exaltado Aleluia 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 Aleluia! 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 Aleluia Tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel E eu e Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Sim, eu sei, Senhor Que Tu és soberano Tens os Teus caminhos Tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor Que Tu és poderoso És um Deus tremendo Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel 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 é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo Do que tudo que sentimos Infinitamente mais Do que tudo que pensamos Infinitamente mais Do que tudo que nós cremos Infinitamente mais Fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois, Senhor Pois sei quem tenho crido Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Nas nossas vidas Nas nossas vidas Infinitamente mais Infinitamente mais Na Tua igreja Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Obrigado.